Música Neto, Sulimar Silva da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão A saída de bola do Cruzeiro ano passado passava ali pelo meio campo com vocês Auxiliando os jogadores da defesa Com a modificação do setor com a saída do Eduardo Broc O que mudou nessa saída de bola para o Cruzeiro conseguir chegar ao ataque? Cara, não mudou nada, a gente tem o mesmo estilo de jogo do ano passado Que o Paulo pede A gente ali, eu e Ian, somos os responsáveis com o zagueiro O Oliveira, quem está jogando Eu acho que a gente tem o mesmo estilo de jogo Espero que nos próximos jogos a gente possa estar fazendo bons jogos Dando esse suporte ao pessoal da zaga, ao Rafael Para a gente estar saindo bem, estar achando o pessoal da frente ali E tentando fazer boas jogadas ali para o pessoal da frente concluir em gol O Neto, Pancieli da Itatiaia, tudo bem? Bom dia Eu queria que você falasse um pouco sobre o Ian Lucas Como é que está sendo essa parceria também no meio campo Que é um garoto, jovem, que está querendo mostrar serviço E subiu recentemente da base Obrigado, um abraço Cara, o Ian é um menino muito bom, tem mostrado muita personalidade Eu e ele tem se dado bem ali nos jogos Eu acho que é passar essa tranquilidade para ele Ele que está subindo agora, está tendo essa oportunidade E dar essa tranquilidade para ele fazer o melhor que ele pode fazer É um cara que tem muita qualidade E espero que ele possa estar nos ajudando aí nos próximos jogos também Adroaldo Leal, Rede 98 Neto, queria saber de você e o que passa agora na cabeça de vocês Afinal de contas, o Tom Bense venceu ontem Assumiu a liderança do Grupo C E agora o Cruzeiro vai precisar vencer E vencer bem o Democrata de Sete Lagoas nesse final de semana Lá em Cariacica Uma vez que o Tom Bense agora, ele lidera o Grupo C Porque fez três gols a mais que o Cruzeiro Não no saldo, marcou três gols a mais que o Cruzeiro Como é que vocês têm visto isso aí? Como é que vocês agora passam a ver isso Sabendo da importância desse jogo E o Cruzeiro que vai precisar vencer E vencer bem o Jacaré Para poder garantir a vaga Obrigado Eu acho que a gente tem que Nessa semana que a gente tem para trabalhar A gente tem que consertar o que a gente tem Feito de errado nos jogos Melhorar também Eu acho que nos últimos três jogos A nossa evolução tem sido muito boa Eu acho que a gente tem que trabalhar bem Vai ser um jogo muito bom lá contra o Democrata E a gente tem que fazer o máximo de gol possível A gente vem trabalhando bem O pessoal da frente aí tem que A gente com todos da equipe tem que trabalhar bem E a bola chega na frente A chance que tiver A gente tem que concluir em gol Para a gente conseguir uma boa vitória lá Neto Moura, bom dia Estefano do Portal Deus Medibre Neto, eu quero saber de você Sobre o seu desempenho em campo Em relação ao ano passado Ao começo desse ano Agora, Campeonato Mineiro Indo para as fases finais Como é que você está se sentindo E como é que você vê a sua evolução Dentro de campo Muita gente acredita que você Teve uma excepcional sequência no passado Que você ainda não conseguiu repetir Se você entende isso também Se você vê que ainda há espaço para melhorar E como é que você está trabalhando Junto com o elenco, com o Pesolano Para retomar aquele futebol Que foi destaque Que fez com que o Cruzeiro se interessasse Em ter você em definitivo Obrigado Claro, eu acho que melhorar A gente tem que melhorar sempre A gente tem um time bastante novo Muita gente nova chegando A gente está se entendendo Como eu falei A gente teve uma boa evolução Dos últimos jogos Eu acho que com essa evolução Com esse entendimento De todo o time O pessoal que está chegando Está entendendo mais rápido O que o Paulo pede Individualmente Eu tento melhorar todos os jogos Sou um cara bastante tranquilo Venho me dedicando o máximo Nos treinamentos Eu tenho certeza Que na hora certa As coisas vão começar a acontecer E se Deus quiser As vitórias vão continuar saindo E o nosso objetivo final É classificar E pensar na semifinal depois Neto, bom dia Washington Luiz Rádio Transamérica Queria saber de você Em relação a preparação Para o Campeonato Brasileiro A gente sabe que Para o torcedor do Cruzeiro A importância que tem Essa competição Sobretudo esse ano Em que o Cruzeiro se reafirma E pretende continuar na elite E como é que você vê Essa evolução da equipe Claro que há muito ainda Que melhorar Mas o time Você vê em condições De competir Com igualdade Com os principais Clubs do Brasil De fazer um campeonato seguro Sem riscos Qual que é a evolução Que você tem percebido E o que ainda precisa mudar Para chegar bem Para esse campeonato Claro que A Série A É um campeonato muito difícil São grandes times Vários elencos Muito fortes Mas eu acho que Nosso pensamento Está tudo no Campeonato Mineiro É um campeonato Que a gente almeja A chegar na final Conquistar O Cruzeiro já faz Uns três anos Se eu não me engano Que não conquista O Campeonato Mineiro Mas eu acho que A gente tem que Tem que focar no Mineiro É Tentar vencer o campeonato Aí sim depois Quando começar a Série A A gente A gente pensar na Série A E ver o que é Que tem que ser feito É Trabalhar Continuar melhorando Que é um campeonato Muito difícil Bom dia Neto Aqui quem fala É Gabriel Marques Da TV Pan de Minas Depois do empate No clássico Contra o Atlético O Cruzeiro teve Duas vitórias seguidas E é aquele cenário De venceu e convenceu Eu queria saber Se aquele jogo Foi o momento Que teve uma mudança De chave na equipe Ou se isso Veio foi no vestiário Logo depois da derrota Para o Pouso Alegre Na rodada anterior Obrigadão Um abraço Claro que a derrota Contra o Pouso Alegre A gente não queria A gente tentava vencer Todos os jogos Mas a gente sempre Conversou ali Até antes do clássico Mesmo Que a gente fazendo Um grande jogo Conseguindo vencer eles Seria uma mudança De chave Claro que a gente Fez um grande jogo Contra eles Infelizmente Tomamos um gol No final ali Mas eu acho Que foi sim A virada de chave Da nossa equipe A evolução Do nosso time É visível E espero que a gente Possa continuar assim E estar vencendo Os próximos jogos Boa tarde Neto Rainer Meira Do portal Esporte News Mundo E da Bande Minas Neto Gostaria de saber Como é que você Está enxergando Esse novo elenco Do Cruzeiro Que contratou Principalmente Para a sua função Meio campista Central ali Volante Foram mais ou menos 4 ou 5 Contratações Para essa Posição Como é que você Vê essa disputa Por posição É uma disputa Sadia Uma coisa Que motiva Vocês a melhorarem No dia a dia Trabalharem Cada vez mais Como é que você Enxerga A situação Dessa Meio campo Do Cruzeiro Com certeza São jogadores De qualidade Que chegou Para reforçar Nessa equipe Independente De quem jogar Eu acho que O Cruzeiro Vai estar bem servido A gente tem Uma disputa Sadia E eu acho Que dependente Se eu estiver jogando Outro estiver jogando A gente tem sempre Que torcer Para o companheiro Em prol do Bem do Cruzeiro Que é o mais importante Neto Josias Pereira Do Flash Score Eu queria te perguntar Como é que você Está avaliando A situação De jogar Em Caliacica No Espírito Santo Obviamente teve uma Possibilidade De poder atuar Aqui em Belo Horizonte Mas o que você Espera Do torcedor Também Do Espírito Santo A presença Especialmente Jogar em um estádio Que vocês também Não estão Tão habituados Mas que recebe Jogos aí Com certa frequência No futebol brasileiro Do campeonato carioca De outros torneios Como é que é Mudar de casa Vamos dizer assim Para uma grande decisão Porque o Cruzeiro Precisa da vitória Por muitos gols Para poder chegar A fase mata-mata Do Mineiro Muito obrigado Eu acho que Claro que a gente Quer sempre estar jogando Ao lado da nossa torcida Aqui em BH Mas o jogo Foi para Cariacica Já joguei lá Anteriormente É um campo bom Eu acho que Vai ser um jogo bom A gente Nossa equipe está preparada Independente de onde For o estádio A gente tem que vencer Que só a vitória Nos interessa lá Que dá a nossa continuidade No campeonato Eu já aproveito aí Convoco todos os torcedores Lá de Cariacica E região lá No Espírito Santo Para que Para que vá o estádio lá E possa nos apoiar Em busca de mais uma vitória Neto, bom dia Rafael Nobre Jornal O Tempo Rádio Super Muito se fala Sobre sua participação Defensiva Dentro do time Né Neto Mas contra o Vila Você participa Do primeiro gol Chuta E obriga o Thiago Braga A fazer uma grande defesa No rebote O Gilberto confere Esse ano A tendência Com esses novos jogadores É que você Apareça mais na área E tenha essa participação Ofensiva maior Então É sempre bom Estar ajudando Ali na frente Com passes Eu não marquei ainda Aqui no Cruzeiro Espero que Nas próximas oportunidades Que eu tiver aqui Se eu tiver chances Eu possa Estar marcando Mas eu acho Que o mais importante É a nossa evolução A nossa equipe Está bem Independente De quem marcar Eu fico feliz É com a vitória Do Cruzeiro Espero que Nos próximos jogos A gente possa vencer Possa jogar bem Que é o mais importante Música 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 Música